As pessoas me zoavam e falavam, você já entrou para a faculdade, cara, para de pensar que você vai ser Paquita da Xuxa. Acho muito bacana isso, o cara não desistiu com 20 anos e foi Paquita da Xuxa, isso é uma coisa inacreditável. Até hoje você é muito persistente quando você quer uma coisa, você ainda é assim? Sou. E eu vi o Simão, a presença dele é bonita, ele é um cara bonito, né, eu já me chamou a atenção, eu falei, nossa, que bacana, uma galera tão nova assim, os caras tão bonitos. Engajados desse jeito, aquilo me chamou a atenção, claro. É uma organização socioambiental, né, que trata desse problema que é o lixo nos meios naturais, né. Correr atrás. Porque são duas coisas diferentes, às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente tem que fazer por onde. Às vezes a gente quer uma coisa que não é para ser nossa, então a gente deixa ela ir e a gente vem para outro caminho. Oi, gente, delícia estar aqui de novo com o nosso jeito de ser. Hoje eu estou com uma querida, já estou até mostrando direto, né, porque o que é bonita é para se mostrar. Essa atriz linda, talentosérrima e essa ativista, em prol de uma causa tão nobre, que é um mundo mais limpo, um mundo mais perfeito para a gente, né. Com certeza. Fernanda de Freitas ou Fernanda Freitas? É, o meu nome é Fernanda de Freitas, eu acabei deixando, assim. Porque em alguns lugares fala Fernanda Freitas ou Fernanda de Freitas, Fernanda Freitas, Fê. Então, eu converso muito aqui no meu canal sobre propósito de vida, sobre sonho, aquelas pessoas que correm atrás dos seus sonhos. Eu sei que o seu início de carreira tem muito a ver com isso, né, um grande sonho da sua vida. Eu queria que você contasse um pouco, porque eu achei lindo o seu início de carreira. E assim, eu, a minha infância inteira, eu fiquei, bom, eu vou completar o que a Monique está falando. Era um sonho que eu tinha desde criança, depois da adolescência, eu entrei para a faculdade, continuei com o sonho. As pessoas me zoavam e falavam, você já entrou para a faculdade, cara, para de pensar que você vai ser Paquita da Xuxa. Esse era o sonho dela, ser Paquita da Xuxa. E eu tinha, cara, eu tinha tudo, assim, da Xuxa. Eu ouvia todos os discos de vinil, eu tinha tudo, sabia todas as coreografias. E eu tinha um pôster, assim, que ficava atrás da minha porta do armário. Então, todo dia que eu chegava da escola, eu abria, eu ia me trocar, eu olhava, assim, para a foto dela. Eu olhava, assim, dentro dos olhos dela e falava, eu vou trabalhar com você. Eu vou, eu quero, eu vou, eu vou. Você já era a faculdade, você ainda tinha um desejo no fundo? Tinha, um desejo não, eu tinha um monte de desejo. Não era nem no fundo, era no raso. Não, e as pessoas brincavam comigo, me chamavam de planeta, garota planeta, por causa do planeta Xuxa. Que era fora do planeta, eu falava que eu era fora. Fora, fora, a doida, a louca. Louca nada, espera ela contar a história. Eu não desisti nem disso, nem da faculdade, por quê? Eu tinha entrado para a faculdade, tinha feito um ano e meio, e aí era uma faculdade particular. Vamos sentar ali um pouquinho? Vamos. Vamos sentar, porque essa história é um pouquinho longa. Tanto não desisti do sonho de trabalhar com a Xuxa, quanto não desisti da minha faculdade. Por quê? Eu estava já no segundo ano de faculdade, era uma faculdade particular, já estava devendo algumas mensalidades, não conseguia, a gente não conseguia pagar a faculdade, eu tive que sair. E aí eu fui estudar para entrar numa faculdade federal, estadual. Então, nesse momento que eu estava indo para Londrina prestar o vestibular, foi num sábado, que era o dia do programa da Xuxa, minha mãe sabia que eu era apaixonada, quando não podia, eu pedia para eles gravarem, o meu pai e a minha mãe, e ela viu que a Xuxa falou, olha, vai ter um concurso para meninas com mais de 18 anos. Quando eu cheguei de Londrina para o vestibular, ela me falou, falou assim, olha, eu vi um concurso na Xuxa, e eu pensei, ah, é a minha chance. Bom, eu mandei 200 cartas aqui para a produção do programa e dias depois ligaram para o telefone do meu pai e falaram, ah, a Fernanda foi selecionada para vir fazer um teste no Rio de Janeiro, a gente quer saber se ela pode estar aqui daqui dois dias. E eu abandonei tudo nesses dois dias, peguei um busão e vim fazer o teste. Voltei para Rio Preto, eles me ligaram, olha, você passou no teste, agora você precisa vir aqui e fica um mês, vai ter aula de tudo, você vai aprender as coreografias e vão ter as seleções. E aí foi o paraíso. E aí eu entrei, fiquei por volta de oito meses trabalhando lá, eu já peguei o grupo já no final, mas logo que eu cheguei aqui, eu já falei assim, é teatro, eu vou estudar teatro, eu fui fazer cal, e na primeira aula de teatro, eu saí, tem um, ali na rua Alice, tinha um orelhão em frente, a rua assim, da cal, eu liguei para o meu pai, pai, é isso que eu quero, eu achei, eu vou ser atriz. E aí foi. Bom, é a carreira dela, gente, vocês não precisam nem contar, faz comédia, faz drama, faz vilã, faz de tudo, completa, eu acho você maravilhosa, adoro, adoro. E acho muito bacana isso, para não desistir com 20 anos e foi para a quinta da xuxa, isso é uma coisa inacreditável. Até hoje você é muito persistente, quando você quer uma coisa, você ainda é assim? Sou, tinhosa. Você é tinhosa? Sou, quando eu quero, sim. Isso é uma qualidade legal, né? Mas eu também, eu sou assim, se, ah, estou vendo que não é muito por aqui, eu desligo a chave muito rápido. Não entra em sofrimento. Vamos falar sobre outra coisa, você está casada com o Simão? Estou casada com o Simão, Simão Felipe. Ele é fundador de uma ONG, gente, até estou aqui, ganhei, essa camiseta é linda, Cult Brasil. E você, desde então, é embaixadora dessa ONG, super ativista, em prol desse mundo mais limpo, melhor. E eu queria que você explicasse um pouquinho. A gente fez um programa, né, da limpeza das praias, o Abraço na Praia da Barra. Quem não viu o programa, estou colocando aqui em cima para apertar para ver depois. Conta um pouquinho dessa ONG, porque é tão bonito o trabalho dele, ele é enlouquecido, né, por isso. Conta um pouco, o que é a RUT Brasil, como que funciona isso para você e para ele? Olha, para mim foi uma coisa mais ou menos assim, vou te contar a história. Eu fui fazer uma ação de limpeza em Floripa para um programa da Angélica, que era o Estrelas Solidárias. E eu cheguei lá em Floripa para fazer, já me identifiquei de cara, porque eu adoro natureza, adoro praia. E aí quando me falaram, ah, para você ir representando uma ONG de limpeza de praia, eu falei, ah, adoro. Porque tem tudo a ver com o meu estilo de vida, né. E eu cheguei lá, fiz ação, me envolvi completamente. Eu vi muita vontade, eu vi muita verdade no trabalho deles, eu vi muita sinceridade em fazer aquilo, o propósito deles. Eu senti muita verdade, muita paixão por isso, assim, de todo mundo que estava envolvido ali no projeto. Você conheceu ele ali nesse momento? Eu conheci nesse momento, e claro que quando eu cheguei, né, e eu vi o Simão, a presença dele é bonita, ele é um cara bonito, né. Eu já me chamou a atenção, eu falei, nossa, que bacana, uma galera tão nova assim, os caras tão bonitos, engajados desse jeito. Aquilo me chamou a atenção, claro. E aí eles ficaram com o meu telefone, né, para a gente conversar depois, porque eu tinha falado do projeto. E aí a gente ficou conversando, ele me convidou, poxa, a gente queria muito que você fosse embaixadora do projeto, para ajudar a gente a divulgar essa ideia. Eu aceitei de cara e fui me envolvendo cada vez mais e me apaixonei pelo Simão, né. E explica o que é a RUT, para quem não conhece. Então, a RUT é uma organização socioambiental, né, que trata desse problema que é o lixo nos meios naturais, né. Tudo que o nosso consumo, todo o impacto que o nosso consumo gera, né, nas praias, nos rios, nas lagoas. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o trabalho de tirar lixo da praia é enxugar gelo, porque a gente chega no outro dia, as pessoas jogam lixo de novo. E eu sempre penso assim, cara, se eu não limpar a minha casa uma semana, porque eu estou pensando que o que adianta eu limpar a minha casa se amanhã vai sujar de novo, se eu vou ter que varrer de novo, se eu vou ter que... Se eu pensar assim, certamente daqui a um mês a minha casa vai estar imunda. Então, eu acho que, e sobretudo, o trabalho de limpeza de praia, ele não é só para a gente tirar o lixo da praia. Quando a gente está ali no meio, muitas vezes a gente faz ações no meio de uma galera que está ali pegando onda, que está ali com a sua canga na areia, muitas vezes aquelas pessoas estão prestando atenção no que a gente está fazendo, muitas pessoas chegam querendo ajudar, muitas pessoas que estão participando pela primeira vez ali, não sabem separar um lixo, não sabem que o isopor é plástico. Então, você alina na ação, não é só porque você está tirando o lixo, porque você está conscientizando aquelas pessoas. Essa consciência está aumentando muito, a gente está vendo isso o tempo inteiro. Mas você acha que as pessoas estão tendo noção do risco, do que está acontecendo de verdade, não só ali na areia, mas no oceano, né? Porque eu acho que as pessoas não têm a noção do que está acontecendo. E a curto prazo hoje em dia, não é mais a longo prazo. Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que muita gente já sabe sim, até pela quantidade de informação que a gente tem hoje via internet, é impossível dizer assim, ah, o que é o lixo, faz algum mal. É impossível não saber hoje em dia. É impossível. Fernanda, o que mais te dá prazer na vida? Nossa! Você consegue dizer uma coisa assim que você, quando está fazendo, realmente é falar? Eu tenho algumas, né? Pode falar. Uma delas é essa, é estar junto com o Simão nesse projeto. Tudo que envolve a Ruth, assim, me deixa muito feliz, porque eu acho que quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai querendo um propósito de vida que não seja só o seu propósito de vida, o que eu quero para mim, as minhas realizações como atriz, por exemplo. Mas você quer deixar um bem. Você quer fazer alguma coisa pelo outro ou por nós todos, entendeu? Eu sei, entendo. E, pô, toda vez que eu saio de uma ação do Ruth, eu me sinto tão bem, eu fico tão feliz. É muito gratificante. Agora, eu amo esporte, eu amo dançar, eu sou bailarina desde oito anos de idade. Mas já estou viciada agora, já comecei há dois anos no futevôlei, estou viciada no futevôlei. Já fui do frescobol, praia me dá muito prazer, natureza me dá muito prazer. Esse contato com a vida, né? Porque, porra, a natureza é vida, né? Você tem algum sonho ainda profissional? Nossa, profissional de vários. A gente foi pra Noronha, a gente tá fazendo um documentário, é meu e do Simão, sobre Fernando de Noronha, sobre as pessoas que moram lá, porque, enfim, eu sou uma das tantas pessoas que são apaixonadas pela ilha. Ah, foi muito gostoso fazer o filme, a gente ainda tá, né, nesse processo, ainda falta aprofundar um pouco mais o documentário. Eu tenho falado muito com as pessoas, muitas mulheres hoje em dia, com 40, 50 anos, sabem que estão mudando muito de vida, né? Se reinventando, porque uma hora a pessoa tem um propósito de vida, de ganhar dinheiro financeiro. De repente o propósito muda pra cuidar de filho, de repente o propósito muda pra realização pessoal. E muitas vezes falta coragem, falta energia, eu vejo que você tem uma energia danada, né? Pra essas pessoas, assim, que às vezes estão tentando achar energia de algum lugar, onde você acha tanta energia? Você consegue dar uma dica, assim, falar, gente, aonde você acha, você é uma pessoa muito enérgica, né? Você tem, você tem isso, você acorda assim? Eu acordo seis da manhã já pronta pra guerra, eu já vou, vamos malhar, vamos malhar, vou fazer um futebol, levou pro balé. Eu acho que tem uma coisa natural de cada pessoa, né, assim, é, sempre foi natural meu, né, então, assim, não era só que eu tinha o desejo de trabalhar com a Xuxa, eu mandei 200 cartas, né? Então, é... Ou seja, você querer e você correr atrás. É, porque são duas coisas diferentes. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente tem que fazer por onde, né? Nem sempre fazer por onde vai te fazer chegar naquele resultado que você quer. E a gente tem que entender isso também, porque as frustrações, elas fazem parte da vida. Então, às vezes você quer muito uma coisa, você bota muita energia, você faz por onde e ela não acontece. Eu acho que talvez mais do que você colocar essa coisa de eu tenho que fazer alguma coisa, você, o mais importante talvez seja você lidar com a frustração de não conseguir alcançar aquilo que você quer. E mesmo assim, você ainda pode batalhar. Se não for por aquilo, você vai encontrar um caminho diferente. Eu acho que a gente tem que ter um propósito de vida, que ele tem que ser um bem comum. E aí você vai lutar por ele com unhas e dentes até o final e mesmo que as pessoas falem. E tem o outro que é, às vezes a gente quer uma coisa que não é pra ser nossa. Então, a gente deixa ela ir e a gente vem pra outro caminho. É, porque senão, às vezes, também a gente fica se frustrando muito e você desiste, né? É, eu acho que... E não pode desistir nunca de ser feliz. Não, é, a frustração faz parte. Eu acho que a gente tem que sofrer, se frustrar, mas não pode deixar a frustração te dominar e te zerar na vida, né? Eu acho que o grande problema é quando a gente se frustra e... Ah, não, agora acabou, eu não quero mais, eu não vou fazer mais, já deu. Ah, não, já fiz isso aqui. Ah, não dá. Não, calma, né? Eu acho que tem que saber ponderar, mas é isso. É isso aí. Vamos levando. Vamos levando e brilhando. Pela natureza, porque... É, isso aí. Sigo a RUT Brasil. RUT Brasil. É. E eu ganhei uma garrafinha, uma garrafa linda, e um litro, eu tô precisando tomar mais água. Eu só tenho a de meio, ela me deu de uma, mas foi no dia certo. E térmica, que você vai botar água gelada cheia, vai ficar o dia inteiro. É isso aí. E você vai deixar de consumir, a quantidade de garrafa plástica que a gente deixa de consumir quando a gente adquire esse água. Maravilhoso. É isso, bonita. Amei. Obrigada, obrigada. A gente se inscreve, comenta, curte, não deixa... Esquece não, tá? Até. Beijo. 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 Beijo.